Olá, caríssimos telespectadores, sejam todos bem-vindos ao mais novo programa da Jesus Mestre Jesus Mestre Music, o programa vai falar das nossas músicas, não só das nossas e não só Temos vários cantores, Deus proporcionou, mas hoje vamos falar de quem? Vamos convidar quem? Ninguém mais do que de Olinda Cordeiro, a grande cantora do Quem Me Libertou Chega mais, Olinda Cordeiro, seja bem-vinda ao Jesus Mestre Music Quem me libertou foi Deus que me libertou e eu estou muito feliz Também me libertou, não foi? Olinda Cordeiro, chega mais, chega mais, chega mais Seja bem-vinda, nossa, que grande amor, paz do Senhor Então, Olinda Cordeiro, a grande cantora Muito obrigada pelo convite Ok, você vai vir ao nosso programa Então, a grande cantora, a famosa do Quem Me Libertou e não só Nós vamos conversar com Quem Me Libertou Então, como é que foi? Quem Me Libertou está sendo um sucesso nas nossas telas Sabemos, sabemos, temos muitos lighters Foi uma surpresa para mim, eu não contava Mas estou a gostar de como está sendo visualizado pelos nossos espectadores Ok, 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 que lindo, não esperava esse sucesso todo Não, 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 não esperava esse sucesso todo Deus é que faz o sucesso, né? Está mal usada e eu estou a gostar de saber que as pessoas estão a aderir Estão a acompanhar E tem mais novidades, continuam sempre a assistir Porque tem várias novidades nos nossos pacotes É verdade, até porque é uma maneira de Nós, a cantar, nós também estamos a louvar a Deus A dançarmos também Louvamos de várias maneiras, não é? É verdade Eu não estou Quem Me Libertou Será que sai? Vai sair daqui a pouco Quem Me Libertou é uma música muito animada É o mesmo dançante É para ouvir e dançar Quem nos liberta é Jesus Cristo Então eu vim para a pessoa mexer o esqueleto Enquanto somos libertos, é tão uma felicidade enorme Não há maior felicidade que esta Estar com Jesus Cristo É verdade, é verdade Mas é cantora e não é cantar só Quem Me Libertou É de fato, os sucessos também Sabemos que tem outros Sim, sim, tem Quem Me Libertou, tem o Dote E mais por alguns dias vamos ter o resgate Está já na forma quase pronto para breve É chegado, não é? Vamos fazer os outros sucessos? Alguma música? Sim, sim, sim Gravamos agora em um rock Eu começando de qualquer outro tom Agora fomos para um outro estilo Mas também vai ser muito boa Essa senhora está gravando Muito, uma delícia maravilhosa Que é o resgate, sim Então, eu quero o tom que eu estou esperando É, também vai estar passando Tem Me Libertou É, como é que ele está para ensinar o cabelo? É, está para ensinar o cabelo Vai dançando, é o enxerto É, meu Deus É, meu Deus É, meu Deus Então, não há nada mais feliz Que essa festa de bater nos Me Libertou É, meu Deus Muitos sucessos ainda tem pontos por aí Sim, se vem outras novidades Já está quase pronto Mais ou menos É, também uma música É uma música dançante E essa música foi feita no ônibus A letra foi passada no ônibus A cumprir mais uma missão de Deus Então, é maravilhosa Surgiu esta lei É a nossa produção 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 Com cheiro Com cheiro Pam, pam, pam É a buzina do patrão Top, top, top É o top do meu Jesus É só o cheiro, não é só o cheiro É a nossa banda Não, 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 não Não, não, não Não me canso de louvar Ao meu Senhor Não, 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 não Não, não, não Não me canso de louvar Ao meu Senhor São músicas muito dançantes Muito animadas É mesmo animadas As músicas são animadas É mesmo com as pessoas aderindo É verdade Você entra no louvo sempre Louve a Deus Cantar, dançar De qualquer maneira Você está louvando a Deus E isso é muito bom E a linda cordeira A nossa cantora Não brinca Grandes sucessos Vem outros Já tem rock Pega sua viola Você louva a Deus Olha, mas por hoje Nós vamos ficar com Quem me libertou 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 Jesus de Nazaré Não posso chegar a ser novo e dançando, voltando daqui a uma semana. A ver, senhor. Posso gritar, posso cantar, posso sorrir, posso dançar, o seu amor me alcançou, agora hoje bem livre sou. Posso gritar, posso cantar, posso sorrir, posso dançar, o seu amor me alcançou. Agora hoje bem livre sou. Che me libertou, 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 è Jesus de Nazareth. Quem me libertou, quem me libertou Quem me libertou, quem me libertou Quem me libertou, quem me libertou Em Jesus de Nazaré Eu via triste, desamparado Quando ninguém me deu valor Jesus chegou e me contou Agora, hoje, bem livre sou Vivia triste, desamparado Quando ninguém me deu valor Jesus chegou e me contou Agora, hoje, bem livre sou Quem me libertou, quem me libertou Quem me libertou Quem me libertou Em Jesus de Nazaré Quem me libertou Que me libertou Que me libertou Que me libertou Que me libertou Em Jesus de Nazaré Eu era sério, abriu a minha madre Estava com fome, Jesus me alimentou Vivia preso, me deu a liberdade Foi de graça, não paguei nada Eu era sério, abriu a minha madre Estava com fome, Jesus me alimentou Vivia preso, me deu a liberdade Foi de graça, não paguei nada Ele é um anjovó 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 Ele é um anjovó